Todas as quatro tomo meu café, beijo na mulher e nas crianças também No trabalho, no céu meio escuro, respirando esse amor E só na minha terra tem, mas vou comigo Minha coisa que é enxada, vou seguindo pela estrada O canto trabalhando, ouvindo, cantando passarinho Quando eu morro sozinho, tem um Deus pra me ajudar Quem é a filhosa, cabelo, porco e galinha Quem é uma vaquinha, que a mulher vive a cuidar Os meninos de você pra ir a cena Em Santana de Ipanema, todos três vão estudar Os meninos de você pra ir a cena Em Santana de Ipanema, todos três vão estudar Pois eu não quero viver a nova terra O caminho certo, a cartilha do ABC E eu mesmo cantinho essa são Pois em muito tempo é amor que não pode nos aprender Muitas quatro tomo meu café, beijo na mulher e nas crianças também E eu mesmo cantinho essa são E eu mesmo cantinho esse amor E eu mesmo cantinho esse amor E só na minha terra tem, mas vou comigo Minha força e minha enxada Vou seguindo pela estrada O canto trabalhando Vou ouvindo, cantando passarinho Andando aqui sozinho Vem o Deus pra me ajudar Vem as meninos de você pra ver o outro caminho Vem o pé, uma vaquinha, que a mulher vive a cuidar Os meninos de você pra ir a cena Em Santana de Ipanema, todos três vão estudar Os meninos de você pra ir a cena Em Santana de Ipanema, todos três vão estudar Pois eu não quero viver a nova terra Chegar o caminho certo, a corte de novecer E eu mesmo cantinho essa sorte O pé é amor, pode desaprender E eu mesmo cantinho essa sorte E eu mesmo cantinho tá E eu mesmo cantinho E eu mesmo cantinho E eu mesmo cantinho Tchau, tchau.